Fala galera! Então, estamos com um quadro novo aí, que é... Qual é a música? Então, vamos explicar o quadro. Eu vou botar o fone de ouvido aqui, e eu vou escutar uma outra música aleatória, e aí o Matheus vai ficar falando comigo, tipo, lendo... O Matheus tá mostrando pra ele já! É, mas eles podem saber, eles têm que saber, pô. Leandro, eu vou tentar ler o lábio dele. Entendeu? Eu vou botar no ouvido, e aí ele vai falar, e eu vou tentar ler o lábio dele, e vou tentar adivinhar qual é a música que ele tá tentando me falar. A gente vai tentar a primeira vez, enfim, vamos ver como é que vai ser, né? E aí, vamos fazer os preparativos, tomar o fonezinho. O Gabriel tá lendo com uma cara pra mim? Tem que falar que quem somar mais pontos ganha, né? Ah tá, e quem somar mais pontos vai ganhar, não sei o que a gente vai fazer. O Gabriel disse com a surpresa, então a gente tá esperando qual vai ser prenda. Enfim, pra quem... Pra quem perder vai ter uma prenda. A gente não sabe ainda. É, a gente não sabe ainda, o Gabriel disse que vai falar depois. Não se usa. Tá escutando? Não escuta o que você tá falando, não! Tá nem no máximo. Primeira música, primeira música, primeira música. Escuta eu. Estão. Vou mostrar aqui pra galera. Vê se foca aí. Foi. A gente contou nada o que você fala. Entende nada? Não sei. Vamos lá. Devagar. Devagar. Eu. Quero. Não. Não entendo. Só uma dúvida. Devagar. Palavra. Eu. Eu. Até. Até. Eu. Até. Já. 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 A música é outra música aqui. Gente, é muito difícil, amor. Antes eu fui falando palavras por palavras, vai devagar. Nossa, é muito alto isso aqui, mano. Eu sei, não dá pra escutar nada. Eu tava gritando pra você. Faca... Faca acertinha. Olha, vamos lá. Fala quando puder aí, pode. Pode. Eu tô falando pode, mas ele não tá escutando nada. Eu sou horrível nisso. Ela... Disse... Me disse? Ela... Ela... Eu? Não, ela. Ela... Me... Disse... Vai... Vai... Eu... Disse... Eu disse... Já... Já... Vou. Já vou. Eu disse... Vai... Eu disse... Já vou... Nossa, mano. Não dá pra saber isso. Não, mas isso é muito fácil. Cara, mas mesmo assim, cara. Não dá pra entender o que tu tá falando. É muito bizarro. Gente, que isso? Eu tô tentando não gritar. Você nem gritou, sabia? Eu acho que é porque eu... Sei lá. Mano, esse fone... Não dá pra todo mundo... Tu... Tu não escuta nada. Tu fica assim, ó. Tu fica perdido com a câmera você tocando. Muito difícil, muito difícil. Vou até botar outra música aqui. Então, galera. Próxima música. Vamos lá ver se ela serve. Pode? Vamos lá. Tem de... Nenhuma. Devagar. A. 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 Lido. Tu tá fazendo assim, ó. Tá bem. A. A. A garrafa. A garrafa. Devagar, devagar. A. Ei. A. Para. A. 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 Garrafa. 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 Café? Garrafa. Garrafa. Três sílabas. A. Garrafa. Garrafa. A garrafa. É isso? Gente. Precisa. Que? A garrafa precisa. Precisa. Precisa? A garrafa precisa? Do copo. Do copo. Garrafa precisa do copo. No copo. Precisa da mesa. A mesa precisa de vinho. Gente, muito difícil. Jesus Cristo. Mãe de Deus. Posso? A. A. Ba. Ra. Ta. De novo. A. Barata. A panela? Não. A. Barata. A. Barata. A. A barata? A. 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 A barata tá? Aí está. A. Da. A. Na. 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 Dá. A. A barata vizinha? A barata vizinha está na minha cama toda vez que chega e chega e dá. A barata vizinha tá na minha cama Gente, o Matheus, você tá tudo de muito lado Mas eu não entendi Como é que você consegue? Não, tô até pegar o barata rápido O problema foi o da Da, 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 da Na, hã? Vai ficar na garupa? Eu vou na garupa Então ela vai ficar com a garupa também Eu vou na garupa Então a próxima musiquinha Eu vou na garupa Musiquinha fácil, dançante Aquelas músicas de final de faixa de 15 anos O pessoal vai entender o que eu tô falando Pode ir Seira a música, pode Segure Seu Segure Não, fácil ideia Se-gu-re Segure O-chan Não Segure o-chan Amarre o-chan Segure o-chan Amarre o-chan Segure o-chan Segure o-chan Segure o-chan Segure Segura O O Tá falando muito alto, Matheus Deixa eu baixo o som Segure O Segure o-chan Boa Segure o- pik Segure o-chan Segure o-chan Segure o-chan Tchau Quando se, quando se olha, eu, tu, quando se olha no, quando se olha no regimento, entendi, quando se olha no espelho, quando se olha no espelho, entendi, quando se olha no espelho, diz pra mim, a ti, eu não tô entendendo, cara, assim, quando me olha no espelho assim, não, quando se olha no espelho, diz, diz assim, quando se olha no espelho, diz assim, no, do, no, quando se olha no espelho, diz assim, mano, não sei, 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 quando se olha no espelho, diz, tô linda, tô linda, Mano, a do mesmo, quase não escuta essa música, né? Cara, realmente, a música que eu tô escutando me confundiu muito. Vamos lá, última pergunta, listado. Ah, eu? Ah, eu? Eu, o que? Eu, Jo, ah? Só. Eu só. Quer. Queria? Quero. Ah, tá, eu só quero o... O... Eu só quero o grave. Leve. Eu só quero o leve. Tá. Dá. Eu só quero o leve... Ah, eu só quero o leve da... Vita. Vida. Eu só quero o leve da vida. Para. Para, quer. I. Ti, eu só quero o leve da vida para ti. Levar. Eu só quero o leve da vida para ti levar. Eu só quero o leve da vida para ti levar. Ah, vitória. Então, gente, tá 3 a 2, falta 1 para ver se o Matheus vai empatar comigo, enfim. Ou eu vou ganhar isso. O Matheus só pode empatar agora, vamos ver se ele vai errar ou se ele vai empatar. Mas eu acho que ele vai acertar, porque ele adora essa música. E se ele empatar, o nosso querido produtor aqui, tá dizendo pra mim, que a gente vai ter que fazer a prenda. Os dois vão ter que pagar a prenda. Não mentira isso, não é ridículo isso. Ele falou que se a gente empatar, a gente vai ter que pagar a prenda. Nós dois. Nós juntos. A gente ganhou, dois ganhadores. Ué. Dois perdedores também, né? Vamos fazer. São dois ganhadores e dois perdedores. Dá certo. Deixa eu passar um lado positivo. Lado positivo. Foi? Então deixa eu sentar. Não deixa eu levar. Cantar. Tá difícil mesmo. Tentar. Não deixa eu tentar. Outra. Eu nem queigou, menino. Mano. Então deixa eu tentar. Cuidar. Então deixa. Então galera, a gente terminou por aqui. Nós dois fomos empatados. Infelizmente, a gente vai ter que pagar a prenda. Não foi combinado. O Gabriel ainda não disse qual é. Eu espero que seja uma coisa idiota, por favor, Gabriel. Não, idiota não. Eu quero que você me dê alguma coisa de comida. Você é amor, né? Ah não, se você for me fazer comer alguma comida que eu não goste, meu Deus, tchau. Tia, do brincando. Mas, ó, ela já deu ideia, já. É isso, galera, ó. A gente vai ter sempre esses quadros, assim, que a gente tá querendo fazer outros também. E se vocês gostarem, comentem aqui embaixo se vocês gostaram. Pra gente fazer mais. Dá um likezinho. Tá bom? Dá um likezinho. Escute, comente, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho. Me segue nas redes sociais. Beijinho. E nas redes sociais tá aqui embaixo, ó, na descrição do vídeo, tá bom? E não se esqueçam de ir no Instagram, conferir e aprender. Beijo, galera. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.